Pôs aí pra que ele printmassa. É, não importa, eu vou sentar aqui. Se você... Tem que fingir, ó, que o cara fala, é o que que tu fala, mano, cala a boca, é a batalha. Cala a boca. Mão pra cima, Samambaya. Mão pra cima aí, ó. Mão pra cima. Bora ver quem sai com a Vitane. Levanta a mão quem não vai falar com o saico. De dia tá mal calor e de noite tá mal frio. Mato e cai no rio, mato e cai no rio. Ela falou que eu era gato, mas é primeiro de abril. E o frio vai ficar no rio. Vai ficar no rio e vem no oi. Go! Vou fazer de caralho. Vou fazer de caralho. Vem trocaralho. Vem trocaralho. Flow, 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 rá. Pra mim o frio é um adversário muito mais potente. Você nem serve pra vir na minha frente, isso é um combatente. Já que esse frio vai me matar, tá ligado que eu sou do inferno distante. Minha rima é muito mais inteligente, ela é bem mais forte, ela é bem mais constante do que a sua. Porque cada dia eu vi, eu vi que na primeira fase você se mostrou ser fraco. E vi que agora eu vou te bater e sabe, mano, que agora eu te mato. Já que você é todo sebochado, já que você veio todo trajado. Então faz um favor, volta pra tua casa, porque se a dia é frio eu vou te matar congelado. Realmente, o frio seria um oponente. Beleza, só que eu tô na sua frente. Você não tá entendendo como é que o bank é mais potente, não. Na moral, você veio cheio de vacilação. Se o frio é um oponente, você jamais seguraria o meu coração. Tá vendo, Jão, como é que funciona? O bagulho é doido, eu vou deixar hematoma. Hoje você que vai cair na lona. Você tá ligado que a lona é o seu lugar na noite. Hoje você vai ficar centro ou pouco, vou de assassino da noite. Nessa mente hoje, vou ressuscitar. Só que você não é parceiro, cair na lona nunca foi um problema. Pra quem nasceu filho de piscineiro. E você não tá ligado que você se emociona. Que um dia eu vou cair na lona. Futuro, jogando no Barcelona. Beleza, lá no Barcelona, só que você desaponta. Eu preferi tirar lona, foi assim que eu aprendi a dar de ponta. Tá ligado? Tá achando que o bagulho é brincadeira, trincheira. Eu nasci na zona rural, nós em frente da pedra da cachoeira. Você falando sobre a piscina e a respiração, só que você morre no seu último suspiro. Você falando sobre zona, só que hoje vai ser livre, não vai ser só seu tiro. E sobre a cachoeira, nem sei. De onde você veio de zona rural. Foda-se parceiro, não tô nem aí. Se você ver da zona agrária, eu normal. Beleza, agrária é normal. Que que é normal pra você? Pelo visto é mandar, é só rima, clichê. E no final, aqui que você veio andar mal. Deu pra ver legal que você não desenvolve. Não fui por isso que você apanha. Na moral, parceiro do rap não tem a manha. Dá pra ver que na rima você não ganha. E cadê o ataque? Pelo amor de Deus, nem me respondeu e nem mostrou um argumento. Você mostrou mil quilos e quilos de suporte e muito mais pra que eu te tem. Você falou apanha, morre. Falou que eu sou clichê. Então antes de cês me julgar, olha assim mesmo pra você. Eu olho pra mim todo dia, na correria, no dia a dia. Você fica só de falação, atrapalha mais que me azia. Tá ligado? Eu não costumo dar moral, pensei que eu pedi MC que fala. E no final, parece que tem retardo mental. Barulho pra batalha. Barulho pra batalha. Começando por quem terminou. Quem acha que o hold foi superior, barulho meu pra cima. Onze. Jurados, três, dois, um. É isso, onze, primeiro round. Hoje, vocês vão ser testados ao limite, em condições extremas, testando o seu condicionamento. É isso, MC, vocês vão ser testados aos extremos. Não é qualquer teste não, é batalha do metrô, parceiro. Aí, vamos que vamos. É a maior, olha. Vamos nessa parada. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Vai se tiver assim. Levanta a mão, metrô, na humildade. É, o bicho do despertador, bora, bora. Vamos que vamos, vamos que vamos, aí, ó. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie. Hoppe. Hippie. Hoppe. Eu amo essa cultura, Joe. Como amo essa cultura, grita hippie. Hoppe. 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 Wow, wow, wow. O freestyle, três, dois, um. O freestyle vem sempre em três, dois, um. Eu meto rima, eu meto gol. Eu não jogo na trave, eu subo em cima desse flow. Do jeito que eu embarco, com certeza no embarcou. Hoje é só uma nave, e quem que navegou nesse marco de ilusão? Acho que foi você que ficou de falação. Não é por nada, não. Mas eu mudei a opinião. Segundo o round, eu vim pesado, eu quero ver dedicação. Quer ver dedicação? O seu problema é que você veio nesse seu solzão. Só que você morreu porque ficou a sua capa. Você morreu no seu próprio mar de ilusão. Eu sobrevivi, sou pescador, porque eu sou o rapa truto. Então, você falando que é trutão. Só que pra mim você é apenas um moscão. Você morre afogado como se fosse no pink. Eu sou Titanic navegando nessa ilucão. Acho que na moral, você passou mal. Titanic, você tá vendo muito jornal animal. Só ficou na mente do moleque a parada. Só que a vida passou, parou na semana passada. Não, o seu problema é que você tá de pose. Como é que eu vou tá vendo um jornal de 1912? Por isso que não chega esse moleque no Brasil? Imagine ele lá em 1912, acontecendo a mesma coisa. Você perdendo em 1900 e hoje. Tá ligado? E foi pro mano hold. Continuou perdendo. Na moral, aqui é o afoite. Ai, que transição de panguão. Você só falou, você é apenas um falastrão. Se é Titanic, eu tô preocupado com meus aliados. Que morreram afogados, sendo os refugiados. Fica falando do meu jeitão. E quer rimar tranquilão. Beleza, fica mais fácil de te pôr num caixão. Você tá ligado, Jão? Faço a galera suspirar. Bem melhor do que tirar ar do pulmão. Ar do pulmão. Só que você vacilou nessa fita. Porque sua rima foi entregue, ela é pronta. Eu rimo tranquilão, porque eu tô suavão. E essa sua postura bosta, fi, nunca que me amedronta. Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Muito barulho e respeito pro Roll de Família!